Ela olhou pra mim que sorrir E naquele instante eu senti que achei que era igual Ela ficou comigo, eu com ela, eu e ela Como foi direito, eu não sei Mas o amor chegou, da nossa esposa Ela ficou comigo, eu com ela, eu e ela Mas de repente alguma coisa mudou Meu sorriso alegre e entristeceu O que foi que deu tudo errado Ninguém desceu Ela olhou pra mim e chorou E naquele instante acabou Uma história tão bonita Ela ficou sem mim e eu sem ela Eu e ela Eu e ela Ela olhou pra mim e foi E naquele instante eu senti que achei que era igual Ela ficou comigo e eu com ela Eu e ela Como foi direito, eu não sei Mas o amor chegou, da nossa esposa Sem perguntas, sem respostas E naquele instante eu senti que achei que era igual Ela ficou comigo e eu com ela Ela ficou comigo e eu com ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Mas de repente alguma coisa mudou Meu sorriso alegre e entristeceu O que foi que deu tudo errado E naquele instante acabou Uma história tão bonita, ela ficou sem mim e eu sem ela, eu e ela. Eu e ela, eu e ela, eu e ela, eu e ela. Eu e ela, 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 eu e ela. 100,5 FM O Dia, A Volta da Vida. Nossa Senhora, 100,5 FM O Dia. Quando te encontrei, te juro não pensei. Queria me apaixonar, mas todo amor é assim. Como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já pensei em ir embora. Mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer, é pra me livrar desse amor. Eu quero mais, 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 eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E juro não pensei, que ia me apaixonar. Mas todo amor é afim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer o que vou fazer É pra me livrar desse amor Eu quero mais, eu viver em paz Eu quis ser feliz, veja como eu vou Não sei dizer o que vou fazer É pra me livrar desse amor Eu quero mais, eu viver em paz Eu quis ser feliz, veja como eu vou É fiel no dia Adapte Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o seu preciso É tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração, meu coração Meu coração, meu coração, meu coração Maravilha, nossas vidas Eu quero ouvir Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Em cada amanhecer E ver a lado seu Eu quero ouvir tua voz Não deixe o tempo acabar O nosso amor Eu quero ouvir tua voz Eu faço tudo Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Eu quero ouvir tua voz Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Malcata te ver Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Me perder Me perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou me querendo Nasci pra você Me gana Deixa o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Malcata te ver Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Me perder Me perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou me querendo Estou me querendo Nasci pra você Eu pensei que fosse fácil Estou me esquecer Nada sem você Estou mais Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Estou pedindo pra você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou com toda a razão de viver Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou pedindo pra você Voltar pra mim Estou com medo de não aguentar Não dá mais pra continuare Não gostei Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou me vy دe lobo de não agio Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou tentando não viver Preciso de você Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro É tudo que eu sempre quis Adoro os seus carinhos Adoro os seus beijos Só você pra avivar os meus desejos O mundo não tem outro igual Aguentar meus defeitos Faz tudo direito pra me atrasar É minha mulher Esposa amante pra variar É você menina Que me faz sonhar É você Que me que nunca é amar É você menina Que me faz sonhar É você Que me que nunca é amar Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro É tudo que eu sempre quis Adoro os seus carinhos Adoro os seus beijos Só você pra avivar os meus desejos O mundo não tem outro igual Aguentar meus defeitos Faz tudo direito pra me atrasar É minha mulher Que me que eu não tem outro igual É você que me faz olhar você, é você que não me leva Você que me faz olhar você, é você que não me leva Você que me faz olhar você, é você que não me leva Você que me faz olhar você, é você que não me leva Você que me faz olhar você, é você que não me leva Você que me faz olhar você, é você que não me leva Você que me faz olhar você, é você que não me leva Você que me faz olhar você, é você que não me leva Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer de um mar Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas tenho a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas te vejo você Coração do céu Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar com a missão Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas te vejo você Coração do céu Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar com a missão Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo FN o dia, a verdade no espaço FN o dia FN o dia FN o dia, a noite no espaço FN o dia Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Me acompanhe Já tem muito tempo Longe de você A cidade é um momento Do o aguadinho Que vai para o mar Do o bebê nova Que vem pra molhar Essa noiva É você Mas você é linda Dona do meu coração Que bate tanto Quando se vê É verdade que me faz viver O meu coração Bate tanto Quando se vê É verdade que me faz viver Oh meu amor Não fique triste Toda desista quem sabe ter Minha vida filiana Me afastou de você Por algum tempo Eu vou ter que viver Estou por aí Longe de você Longe do seu carinho Longe do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Longe de você A cada momento Do o aguadinho Que vai para o mar Do o bebê nova Que vem pra molhar Uma noite Longe do seu olhar Longe do seu夜 Dona do meu coração Que bate tanto Quando se vê É verdade que me faz viver E meu coração Bate tanto Quanto É verdade que me faz viver E meu coração Bate tanto Quanto Quanto É verdade que me faz viver slope إ Você está na resina, Bia. Senda-se à vontade. Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem. Um amor tão lindo igual a você não tem. Vou te proteger com o meu sentimento. Vai ficar impenso o cheiro do nosso amor no ar. Me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor. Adoro ouvir o som da sua voz. Dizendo assim, eu te quero sorrindo, pedindo, pedindo dentro de mim. No meu olhar, no meu coração, ó minha boa compaixão. Eu quero estar na tua pele. Me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor. Adoro ouvir o som da sua voz. Dizendo assim, te quero sorrindo, pedindo, pedindo dentro de mim. E o meu olhar, no meu coração, ó minha boa compaixão. Eu quero estar na sua voz. E agarra seu perfume. E no filme, tudo pode. E em outra dimensão. E no filme, tudo pode. Por que que eu to? Porque que eu to? Perdoa. A tua é a teu instruar. O que eu to? Outra noite, pra outra gente Você está ouvindo, é prêmio que é a verdade Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se fechar No banco da praça ou na areia do mar Vai ter pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ter que fazer E vai chorar A vida inteira A vida inteira A vida inteira A vida inteira Eu pensei que essa linda canção Você te convenceu Eu pensei que essa minha canção Eu pensei que essa minha canção Eu pensei que essa minha canção Vai passar Vai passar E a canção continua pra sempre Mas não vou Lamentar Foi um sonho Acordei Eu pensei que essa minha canção 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 Continua pra sempre Continua pra sempre Mas não vou Lamentar Foi um sonho Acordei Sigo em frente Esse amor Vai passar E a canção Continua pra sempre Mas não vou Lamentar Foi um sonho Acordei Sigo em frente Esse amor Vai passar E a canção Continua pra sempre 5,5 FM é dia A vontade Brasil No meu céu O seu beijo O meu gosto O meu amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu coração é seu lugar O seu cabelo me aqueceu Não deixe a chama Te apagar Meu coração é seu lugar No meu coração é seu lugar O seu beijo tem o gosto do amor Eu te peço Quero ouvir Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém 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 Não deixe o sonho terminar, meu coração é seu lugar Eu vou pra você, o meu cabelo me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é seu lugar Isso é sofrer É que ele ou dia No vazio dessa casa, meu amor é meu coração Dividindo o mesmo espaço, com a minha solidão Na viagem de lembranças, o meu pensamento voa É bonito que agora eu me sinto tão à toa Eu tenho medo de não lançar a porta de saída A solução que dá por fim à despedida E é tão cedo A gente ainda não viveu nossos cem anos Envelhecermos juntos é o nosso plano Mas como muda A forma que hoje você tem de enxergar Anoiteceu Anoiteceu Eu não tive coragem de acender a luz do nosso quarto Já me dá conta que você está aqui só no meu traço E eu não rasguei Aconteceu E eu tenho medo de não achar a porta de saída A solução que dá por fim à despedida E é tão cedo A gente ainda não viveu nossos cem anos Envelhecermos juntos é o nosso plano Mas como muda A forma que hoje você tem de enxergar Anoiteceu Eu não tive coragem de acender a luz do nosso quarto Já me dá conta que você está aqui só no meu traço E eu não rasguei Aconteceu E a pena da saudade vem fazer companhia nessa hora A vida já teve sentido para mim Depois que você foi embora Aconteceu Eu não tive coragem de acender a luz do nosso quarto Já me dá conta que você está aqui só no meu traço Eu não rasguei E eu não rasguei Aconteceu E a pena da saudade vem fazer companhia nessa hora A vida perdeu o sentido para mim Depois que você foi embora Boa Boa Assim que a gente gosta Não Para que mentir e me amar, isso não é verdade Para que esconder um sentimento, agindo com falsidade Sendo que vejo em seu olhar a falta de amor Esquece que agindo assim, só vai causar sofrimento e dor Porque chora que não quer chorar, porque me deixa que não quer beijar Porque me encara o fato de que nunca vai me amar Porque chora que não quer chorar, porque me deixa que não quer beijar Porque me encara o fato de que nunca vai me amar Chega me representar, diga que é capricho seu Diga que não me queres mais, então me dizer adeus Chora que não quer chorar, porque me deixa que não quer beijar Porque me encara o fato de que nunca vai me amar Chora que não quer chorar, porque me deixa que não quer beijar Porque me encara o fato de que nunca vai me amar Para que mentir e me amar, isso não é verdade Para que esconder o sentimento 100,5 FM é o dia, a vontade Todo aquele sonho que sonhei Mundo de amor tão bonito Eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho Todo aquele sonho que sonhei Mundo de amor tão bonito Mas eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Você está ouvindo FN O Dia à Vontade Olha só você Depois que me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Que fez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O ano que eu lidei O sonho que sonhei Isso não se faz Porque eu vou fora A minha emoção A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, que pena, amor Hoje é você que está cumprindo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você, você, você Tudo com o assunto, conhece energia As mãos da vida Lembrou de mim, né? E agora você vem me provocando Implorando o meu perdão Não me esqueceu, né? Quanto mais você brincou Magoou meu coração A salta te machucou Maldatou-me com o motor Me tirou a calma, me viriu a alma Como o fogo me queimou Coração dilaterada Você mexeu no meu passado Eu me envelheci, até me perdi Eu me envelheci, até me perdi E agora você tem que encontrar Não me esqueceu, né? 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 Música 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 Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então, deixa eu ver Leva aí, Bela Essa parte é gostar de você Segurar Essa parte é gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você Então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você Estou na sua casa, quero ir no cinema Você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você Então me ajude a segurar Essa parte é gostar de você Até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto